Estou fazendo a abertura desse vídeo de um lugar totalmente oposto para onde eu vou te levar Estou aqui em uma zona industrial de São Paulo Mas eu vou te levar para um lugar muito suave e agradável Uma casa de campo deliciosa com o pé direito alto Realmente é o oposto de onde eu estou Vamos lá, acho que você vai gostar, vai ser um respiro Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem Gente, que escândalo essa casa Que bom que você gostou, estou animada Me conta quando você entregou a casa, como é que os clientes chegaram até você Aonde que essa casa é, como que o terreno estava Quero saber tudo Tá, então vamos lá Os clientes, ela é minha amiga de colégio A gente se conhece desde os 14 anos Então a gente já, nós éramos amigas de infância E quando ela, a outra casa que ela mudou, eles moram em São Paulo Quando eles casaram, eu fiz a casa dela em São Paulo Então eles moram numa casa, num condomínio Eles compraram uma casa para reformar E ela me chamou para fazer a reforma da casa em São Paulo Era uma casa grande também E como eles têm filhos, eles queriam aumentar o número de suítes para que todos estivessem no seu quarto Então era uma casa que precisava de uma reforma Aumentar o número de quartos e suítes para que cada uma tivesse o seu Então era uma reforma relativamente grande Mexer um pouquinho na estrutura da casa E a casa também tinha esse estilo de... Eles gostam desse estilo de casa com telhado Com janela quadriculada Com janela... Um estilo mais... De casa italiana Eles não gostam dessa casa muito lajo plana Casas mais retas Eles gostam dessa... Como ela diz, casa é estilo de casa E daqui, nós fizemos a casa A reforma ficou super legal Eles adoraram Eles gostam muito de morar lá E daí, quando... Antes da pandemia Numa pandemia nem tinha entrado ainda Surgiu a ideia de fazer uma casa de campo Eles sempre... Como eles são uma família grande Eles gostam e eles gostam muito de festa Ele adora receber Ele adora... Tudo é motivo para festa Tudo é motivo para chamar os amigos E chama banda E cobre piscina para fazer pista de dança Eles são muitos festeiros Então... Ele quis construir uma casa Para fazer uma... Para fazer festa Para chamar os amigos de fim de semana Então eles resolveram Que eles queriam fazer uma casa E me chamaram E vamos construir uma casa do zero Então eu vim com eles A gente começou a procurar A gente está em Itu Esse aqui é o Terra de São José 2 Nós... A princípio a gente até procurou Algumas casas prontas Para reformar Nos condomínios em volta Mas a gente não achou nada Que tivesse muito a cara deles Que fosse mais ou menos O que eles queriam E daí a ideia foi construir do zero Foi fazer uma casa Que tivesse exatamente O que eles queriam O número de quartos Que eles procuravam A... O gourmet grande Que tivesse... O lugar que pudesse ter a banda Ou uma bancada grande Para o bar Enfim A churrasqueira Do jeito que eles queriam Um forno de pizza Enfim Tudo o que eles queriam E muito verde Eles queriam um lugar Que tivesse muito verde Então a gente saiu Em busca do terreno Eu ajudei eles Desde a escolha do terreno Até a concepção total da casa Né? Então assim Esse terreno foi escolhido Eles queriam uma casa Que ficasse um pouco reservada Da rua O terreno é em declive Então da rua Você não enxerga toda a casa A casa está um pouco Para baixo do terreno Mas em compensação Aqui do lado é um bosque Que é nativo Então nunca vai sair Não vai ser vendido E não vai ser construído Uma casa Sempre ele vai estar aqui Então também a casa Ter... O partido arquitetônico da casa Era ser muito aberta Ter muito vidro Muita luz Mas sempre virada Para esse verde Eles queriam que esse verde Estivesse sempre para dentro da casa Olha, que linda já essa entrada, hein? Então, aqui a gente fez uma porta Ela tem 5 metros de altura E a gente tem um telhado mais alto Tá Tem um vidro A porta tem 3 metros E tem mais quase 2 metros de vidro Tem 4 setembro, na verdade Olha Esse aqui é o hall de entrada Ai, eu já quero te perguntar de cara Uma coisa Dica Sobre a textura da fachada É... A textura da fachada É o... É o... Terra cor Ah, tá Sabe aquela textura que chama terra cor? A casa tem um pontinho de terra cor Aí nós escolhemos 2 tons Nós escolhemos um tom mais terroso Para a fachada E nós escolhemos um tom mais cor de concreto Para fazer essas bordas Ah... Porque o terra cor Ele tem uma textura muito resistente Tá vendo? Ele é granuladinho assim E isso dura muito Ah... É... Ela é muito, muito, muito resistente É uma pintura que você... Que dura anos Você pinta muito pouco Vai... Repintar isso daqui a muitos anos Então é uma coisa que a gente... Eu gosto bastante Porque ela tem Essa nuance de cor Que é meio lurchada Né? Dá uma textura bonita E é muito durável Então a gente usou Toda a parte externa da casa Nós fizemos um terra cor Ah... Muito legal Muito legal Tá Aí aqui no hall A gente fez Essa porta Ela foi feita pelo mesmo... Mesma serralheria De todos os cachinhos É uma serralheria daqui de Sorocaba Que chama serralheria São Paulo Nós desenhamos Todas as janelas Foram todas desenhadas Foi tudo exclusivo Para esse projeto Os guarda-corpos Os guarda-corpos também Foram todos desenhados Para o projeto Então assim Tudo a gente desenhou Porque as dimensões São muito grandes Né? As janelas Da sala tem 5 metros De altura Por 3 de largura Outras tem 5 por 3 De 60 Elas são muito grandes Porque nós temos Quase 7 metros De pé direito Nós temos 6 e pouquinho Então Nós queríamos dimensões Muito grandes Se você olhar Nessa vista Nós temos um bosque Ali no fundo Da praia De trás Isso tudo O terreno deles Vai até umas palmeiras Tem umas pessoas Trabalhando De letrais Tô vendo Já é um bosque Não é terreno deles mais É um bosque do condomínio Aquilo é a mata nativa Mas O terreno deles Vai até as palmeiras Isso tudo é Terreno do projeto O terreno do projeto Mas é uma vista Que eles nunca vão perder Porque ali não vai construir Então a gente tem que desintegrar Bastante a arquitetura da casa Com esse verde Todo do entorno Claro E quem que fez o projeto Paisagístico? É uma arquiteta aqui de Tum Que ela chama Mara E foi uma indicação Do pessoal Que fez o gerenciamento Da obra Uau Legal E ficou bem bacana Assim Tem bastante árvore Tem bastante mistura Tem muita árvore frutífera Eles gostam bastante Tem horta Tem limão Tem amora Tem jabuticaba Tem oliveira Ficou gostoso Tá Bem gostoso Bem diversificado Mas tá bem gostoso Tem um redário Depois a gente mostra lá fora Tá Tá bom E aí a gente chega E tem um declive grande O terreno né O terreno tem um declive grande No começo Tiramos muita terra Ele já era declive Mas o que a gente fez A gente aproveitou A gente desceu um pouquinho A casa Da rua Porque eles queriam que a casa Ficasse mais Quem passa na rua Visse o mínimo possível Da casa Então a gente A gente desceu um pouquinho A casa A garagem é Levemente Um pouquinho abaixo da rua A gente tem uma garagem grande Aqui na frente Você vê praticamente A porta de entrada E a garagem Ah entendi Você vai direto Para os quartos Você tem esse hall E você tem Aquela porta Que vai para os quartos Que a gente vai entrar depois Tá Entendi E daí você tem essa escada E tem toda a área social Toda essa parte Da área social É um platô Que nós recortamos No terreno Para deixar ele plano Entendi Então a gente fez Um bom Uma boa De uma terraplanagem Aqui Para conseguir Ajustar o terreno Para aproveitar Bastante Essa área Essa área social Tem também Tem jatinho interno A gente tem jatinho interno Da língua Para ficar Natural Legal Ah que bonito Aham A gente fez Tem um lavado social Tem um espelho Da Maria Fernanda Paz de Barros E a Caton Ah deixa eu ver Esse espelho É da Maria Fernanda Paz de Barros E a Caton Que legal E a gente fez É tudo A gente usou Ele abre e fecha Eu não conhecia Esse espelho dela Olha E a gente fez A gente usou Bastante Umas pedras A gente tentou usar Umas pedras Um pouco diferentes Para sair um pouco Do convencional A gente usou Um verdão Aqui Lá fora a gente usou Um cortém A gente quis usar Umas coisas Um pouco Vamos sair um pouco Fugir um pouco Do convencional Lavar Usar uma Uma coisa um pouco Diferente Bonito Bem bonito É Aí Bom O principal Para a gente Era O verde Como eu falei A gente queria muito Que o verde Entrasse para cá Então A gente queria Essa área integrada E a gente queria muito Que tenha essa área De integração Do living Com essa área Para receber amigos Com a sala de jantar Com o espelho virtual Porque tu sempre tem muito sol Então é uma casa muito clara Muito, né Convidativa Aí aqui a gente tem Na sala de jantar A gente tem uma adega Eles gostam, né De bebida Ah Nesse Nesse ripado Desperbolado Eu tenho Um home Dá para melhorar A iluminação Eu tenho Um home theater Que é uma sala de cinema Mais íntima Para a família Uma coisa mais Mais intimista Que é uma Uma coisa mais Para a família mesmo Para ver um filme juntos E tudo mais E do lado de cá Eu tenho Um oceiro Como ela tem Em São Paulo Ah, tá bonito, hein É, a gente puxou Um pouco Um verde Olha Quase toda a louça Dela é verde É Que legal Ela puxou Tudo mais ou menos A mesma cor Então a gente fez Um oceiro Para ela guardar As coisas Ficar fácil Para a sala de jantar E tudo Para tudo Meio perto Ah, não Pera, pera Deixa eu te perguntar Uma coisa Eu não vi direito Essa prateleira É chumbada Na parede? É É uma cenaria Deixa eu ver Ah, tô vendo Tem uma mão francesa Eu vou tirar Várias dúvidas, tá Você me falou Você me falou Que você fez De marcenaria E aí Tudo é folha De madeira Não Tudo MDF Aqui é tudo MDF E na parte de fora Também Esse aqui é tudo Laminado Tudo MDF Esse aqui nada É madeira natural Tudo MDF Olha E tá perfeito Tá O marceneiro Muito Mas Mas Fernanda Até o ripado Até o ripado Ele ripou Ele ripou Todas as folhinhas Tudo folheado Olha E na Coisa bem específica Mas é que Poucas pessoas mostram O detalhe Porque ele tá tão bonito E ele usou fita de borda Ou ele Usou fita de borda Ele usou fita de borda Nossa Tá perfeito É E a gente Eu trabalho muito com ele E assim Eu gosto do trabalho dele Ele é muito caprichoso E assim Aqui nessa casa A gente fez muita coisa Com marcenaria Eu desenhei tudo Detalhei E ele executou E ele é de São Paulo Ele é de São Paulo E daí ele vinha com equipes Vinha montando O pessoal vinha montando E ele fazia Porque os móveis Eram muito grandes também Então as coisas tinham que vir Aos poucos É A gente usou Mas ele fez bastante coisa de São Paulo O que a gente usou mais aqui Foi Além da mão de obra Claro Que era daqui A gente usou mais Serraleria Que a gente veio De Sorocaba Mas assim A maioria dos materiais E dessas coisas maiores A gente fez tudo De ver tudo de São Paulo Ah, entendi É mais fácil, né A gente já conhece É E me fala tudo É Bem pertinho Agora A parte de imobiliário Você comprou pra ir Ou eles aproveitaram Algumas coisas Não, não A gente comprou tudo novo Porque como a gente Desenhou a casa O layout Foi feito totalmente novo E os móveis Foram todos Feitos Comprados pra cá Ah Tudo pensado pra cá E tudo resolvido pra cá Entendi Não veio nada de São Paulo A casa deles de São Paulo Continuou montada E aqui foi Continuou montada inteira Legal Entendi A casa inteira Por exemplo Aqui na sala de jantar A gente queria uma coisa Mais prática Aqui é uma casa mais prática Porque é uma casa de campo Não é uma casa de mora Então assim A gente usou um porcelanato Corrido na casa Aqui tudo é porcelanato Um 20x20 Uma coisa mais Não queria uma madeira Que tivesse É muito sol Então assim A gente não queria uma madeira Que tivesse uma manutenção De ter que ficar Se raspando o piso Uma coisa assim A gente queria uma coisa Mais prática Esse aparador Eu desenhei É um aparador de pedra A gente fez em meio esquadria Tá chumbado na parede E daí eu fiz esse painel Que ele engastou no painel Então assim São coisas mais né Porque daí Foi uma coisa quente Uma coisa que não mancha Então eu não queria uma coisa Que fosse muito complicada Muito complicada De manter no dia a dia Exatamente Que desse muita manutenção A gente queria uma coisa Mais fácil Né De Do dia a dia Os móveis claro Requerem um pouco mais de cuidado Porque são coisas né Um pouco mais delicadas É mas Nada surreal Oi? Não Nada surreal Assim Sim E sim Claro A gente Daí os mobiliários A gente comprou pra cá A gente fez então A mesa adiantada A gente fez um alimento Um pouco maior A família já é grande Então a gente E eles são sempre Os pais São sempre aqui Eles são sempre com amigos Então a gente sempre Né E a sala comporta também A sala perde um pouco mais de lugares Lá fora também Depois eu vou mostrar pra você Mas no gourmet Também tem uma mesa grande Aí a gente fez um lounge E esse tapete Esse tapete Você que escolheu as tonalidades Que ele é tão alegre A gente desenhou na Santa Mônica O tapete Porque o que acontece Como a gente tinha escolhido Esse tecido pro sofá E a gente tinha escolhido Aqui redondo Da lula preta Que tem os pés vermelhos Ah tá Quando a gente vem lá de cima Esse tapete era muito grande Eu falei pra ela Vamos fazer um tapete mais neutro Porque senão vai ficar muita cor E daí quando a gente Tem um pouco de vermelho No quadro lá da sala de jantar Quando a gente foi fazer esse A gente falou Vamos brincar um pouco com cor Nesse ambiente Pra dar uma brincada Nesses ambientes todos Mas sem ficar colorido demais Então esse tapete Daí a gente Tentou misturar um pouco Os tons desses três ambientes É o máximo de cor Que a gente tem aqui Mas então ficou um pouco De vermelho lá Aí ele misturou um pouco Mas os outros tons A gente tentou fazer coisas Mais neutras também Pra não ficar muito colorido Pra dar um tom Um pouco de Os móveis da marcenaria A gente deixou um pouco mais neutro Essas lareiras do Sérgio Rodrigues São de couro, caramelo Então as mesas são da Etel São móveis mais clássicos Mais neutros Gente, e a lareira? A lareira foi desenhada Linda A lareira a gente desenhou Eu revesti a parte de cima De mármore É o trídeo armânico Porque bate muito sol Então a madeira Não ia soltar O vidro tem muito filme Pra aguentar um pouco A exposição do sol Do lado de fora Não parece Porque ele é praticamente transparente Mas ele tem um filme Pra aguentar um pouco Pra segurar um pouco o sol Porque eles não fizeram A persiana aqui Porque eles achavam Que a persiana Ia estragar um pouco Essa característica da casa Dessa amplitude Dessa altura Não ia ficar bonito Então a gente pôs um filme Pra aguentar Mas mesmo assim A gente optou Em colocar um árvore Em cima dessa marcenaria Pra aguentar Por causa do sol Eles acharam que Eu achei que a marcenaria Não ia aguentar É uma proteção essa E daí a gente acabou A gente acabou optando Em revestir também A boca da lareira No mesmo árvore Tá, entendi Então a lareira Ela funciona como um banco Oi? A lareira não, né? Mas esse aparador Ele tem mais ou menos A altura de um banco Ele tem 70 centímetros Tá Não, mas eu digo Ah, não Ele é bem alto então Ele é alto Ele tem 70 centímetros A janela tem 75 Eu achei que ele fosse Meio baixinho Que ele é quase Não, não Ele é alto Ele tem quase 70 centímetros Ah, alto Oito Por aí É que as dimensões da casa São tão grandes Que ele parece menor aqui É Oito parece menor Olha E daí lá fora Eles tem O que que é? É tipo um orquidário? O que que ele tem ali fora? Fora da casa? Ah, mas às vezes Ela fez uma brincadeira Com os níveis E eles tem Lavandas Eles tem Ah, tá vendo Eles tem vários tipos Eles tem broméria Eles tem suculentas Eles tem vários tipos Muito legal É Depois a gente mostra Lá fora Lá 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 E esse Foi o mesmo serralheiro Que fez As esquadrias Fez a lareira também Não O A Tanto a A Boca da lareira A Essa chaminé Como a da Chaminé do gourmet Que eu vou mostrar daqui a pouco Foi outro Serralheiro Esse Não foi Foi um específico Para a chaminé E para a lareira Porque elas são muito grandes Daí Esse aqui Já é uma pessoa específica Para fazer seus tombos Nossa Porque ela Ela deve ter Mais de dois metros De boca Ela tem Acho que Um 60 Se não me engano 60 É grande Bem grande É Aí lá fora É A casa toda integrada Com essa área externa Né A gente O gourmet Integrado Essa aqui toda É a varanda do gourmet A gente fez Um gourmet integrado Com essa área social Isso aqui é uma laje Inteira E eu não queria que tivesse nenhum pilar Escorrando essa laje São 5 metros Mais ou menos São 5 metros de largura E eu não queria que tivesse nenhum pilar Segurando essa laje Tá Então a estrutura Está toda engastada Nessa parede Essa parede Ela é bem mais grossa Do que as demais paredes da casa Por causa disso Tá Porque se eu tivesse um pilar aqui Ia acabar com essa brincadeira Dessa visão Claro Do meu terreno Claro, claro Né Então você tem Um balanço total O que bacana é justamente Essa amplitude E em cima Aí tem Tem uma outra varanda Que é a varanda dos quartos Ou aí São os quartos Não, eu só tenho a varanda No quarto do casal Que é aquele ali Ah, tá bom Aqui em cima É só a laje É só a cobertura daqui Tá, tá Entendi Eu só tenho Acho que é só a cobertura Dessa varanda Tá, entendi É só uma laje de cobertura E daí aqui nesse Esse espaço Dormer É um espaço Que tem a piscina Tem todo esse deck A gente tem uma área toda De estar, né De Totalmente integrado Com a andar de cima Ah, porque se você abre Se você abre Se você As esquadrilhas Você abre pra qualquer lado, né Eu abre pra qualquer lado Ela fica Totalmente integrada Não é possível Elas são todas de quatro folhas Tá Então elas abrem Não Elas abrem E elas abrem pros dois lados Eu posso abrir tanto pra cá Como pra cá Elas ficam só com esse filetinho No piso Ai Ótimo Conta disso Porque eu acho que não é todo mundo Que presta atenção Exatamente A gente não queria que ficasse Aquela Aquela Aquele cachilho preto Tipo isso No piso Porque aqui as pessoas Não peçam É Então assim Eles fazem esse tipo de sistema Que fica só com esse friso Então o que a gente fez? Aqui a gente fez as soleiras de quarto O mais próximo possível Que eu achei Do tom do piso Tá Por que quartzo? Porque Como ele tem esse avancinho aqui Ele tem esse Esse Balanço Degrauzinho, é Ele tem um degrauzinho Até por causa de água de chuva E de tudo mais Eu achei que o porcelanato Ele é frágil Então ele podia lascar com o tempo Aham Então a gente resolveu fazer de quartzo Pra ficar mais seguro Mais resistente Tá E daí A gente embutiu Todos os frisos A São Paulo faz isso De fazer esse tipo de cachilho Só com esse friso Então a gente embute Todos os frisos Na própria pedra E daí não fica Esse tipo de cachilho No chão E daí Isso daqui é super tranquilo Porque ele é raso Então não Ele tropeça E aqui fora A gente usou o mesmo Porcelanato Só que ele é de área externa Então ele é um pouquinho mais áspera Tá Ah, mas é legal Você mostrar isso Porque Às vezes Eu acho que a gente Entrar nos ambientes Tem essa sensação De integração Da amplitude Mas são esses Quer dizer Óbvio Que além da disposição Do projeto de arquitetura São essas escolhas Que também auxiliam Não ter uma barreira visual Entre um ambiente e outro Sim, a gente quis tentar Integrar o máximo possível Também Pra você não ter Porque aqui eu já tenho Muitos elementos A casa é muito grande Mas assim Eu tenho muitos elementos visuais Porque eu tenho um cachilho Aqui a gente optou Pra fazer cachilhos mais lisos Pra não ter também Muito quadriculado Claro Porque eles são muito grandes Cinco metros de janela Nossa Eu nem consigo fazer vidro Desse tamanho E tem três e sessenta Nem parece Porque é tão grande Que a gente nem tem Essa dimensão É As janelas de baixo Elas abrem Porque eu queria ter Uma ventilação cruzada Se eu quisesse Até pra poder ventilar De lá pra cá Claro As da varmeca não Elas são fixas Mas aquela lá Daquele lado Elas abrem Então As últimas Só as de baixo Então a gente Não quis quadricular Pra dar uma bossa E pra você ter também A facilidade De conseguir fazer O dimensionamento Aqui não tinha necessidade De quadricular Assim ia ficar muita coisa Então essas Elas são mais lisas Então são muitos elementos Então no piso A gente não quis Chamar atenção pro piso A gente quis Pôr um piso mais neutro Pra não te ser Um elemento a mais E daí na cachilharia A gente tentou fazer Uma coisa mais plana possível Pra as pessoas não tropeçarem E não ficarem Prestando atenção no piso Ou um piso Que fosse difícil de limpar E daí todos esses cachilhos A gente desenhou Eles foram todos desenhados E todos eles Abrem o máximo possível A gente fez o máximo De folhas possível Pra abrir Tanto pra um lado Como pro outro O máximo possível Tá Ficou bem bonito Aqui a gente tem o gourmet Linda pra ginação O que que é? É ladrilha hidráulica? Ladrilha hidráulica Da Ladrilar Esse daqui é um lançamento Da Ladrilar Tá Ele tem um formato diferente, né? Oi? Tem um formato diferente Tem um formato diferente Ele é meio Um arabesco, né? A gente tinha A gente tinha No dia que a gente foi ver Eles estavam Tinham lá alguns Ela gosta muito de verde Então a gente Optou por fazer Porque ela queria Piscina também Com um tom de verde E daí a gente Escolheu Alguns tons Tanto da Ali também é ladrilha hidráulico E a gente Tá ali também? Uma paginação meio bagunçada Com esses tons Essa paginação A gente montou aqui Então a ilha A gente fez nesse arabesco E lá a gente escolheu Um outro modelo Um outro, olha Quase que conversasse, né? Pra lá eu tenho Aqui eu tenho Um fogo de chão Tem que estar chovendo muito Mas eu tenho Um fogo de chão Ai, que demais E ele é todo iluminado por LED Vamos ver se a chuva Dá uma trégua Eu vou aceler o LED Pra vocês verem Tá Aqui eu tenho a piscina Ali eu tenho o redário Atrás do redário Eu tenho uma quadra De biste-tênis Ai, que delícia Aqui atrás do Integrado Aqui atrás do gourmet Eu tenho a sala de jogos Que a gente vai ali daqui a pouco Aqui é a cozinha Eles usam mais lá fora Do que aqui é mais Pro dia a dia Claro, de cozinhar mesmo Mas eles usam muito mais Eles comem muito mais Lá na área certa Eles gostam muito mais Agora aí é azulejo Agora aí é azulejo Ou é porcelanato É É É ladrilhidráulico É ladrilhidráulico Oi? Ladrilhidráulico É É É É tudo da É tudo da Ladrilhidráulico É o mesmo É só eu do desenho Mas também ladrilhidráulico E o material As bancadas são de cinte Também que é esse Material sintético Que é um Tipo um Quarto sintético E os armários A gente desenhou E são todos de laca Ela escolheu o tom E são de laca Uma laca verde clara Saindo aqui da cozinha Que é atrás do gourmet Eu tenho a sala de jogos Essa sala de jogos Que era o que o dono da casa gosta muito Ele contratou um achança plástico Que chama Paulo Lara É Ele pintou a mão Ele fez todo esse trabalho A pedido do dono da casa Em todas as paredes A sala de jogos Como eles queriam Que é Onde o pensado fica Onde todo mundo fica Que eles vêm jogar E passam horas e horas do dia E tem tudo Tem todos Desde videogame Fliperama Tem Ai Ah Vamos para Para os quartos? É Vamos subir Você sabe que essa chuva Está chegando aqui em São Paulo? Jura? Vou pegar nesse lado Aqui começou a vender Ventar pra caramba Então esse quadro Ela ganhou É da Frida Citton O nome da artista Tá Eles usam muito de arte Então eles estão sempre Sempre colecionando quadros E objetos de arte Nossa, é lindo E ele tem uns momentos de espelho É isso? É um espelho dourado Com umas camas pintadas Ah, interessante É, e ele tem uns tons que entram bem com a casa É A visão dessa Desse ângulo da praça Agora está entrando sozinho Olha como mostra o tempo aqui É É lindo Lindo Aí aqui é o corredor dos quartos Então quando você chega da rua Você entra aqui Ah, e ele tem Como os corredores são muito grandes Porque são sete suítes no total Tá A gente fez umas farabóias Pra não ter que ficar com luz o tempo inteiro aceso Porque não seja sol A gente não precisa de luz Claro É muito claro Então a gente fez só os balizadores Pra noite Pra não ter que ficar aceso todo E todas as suítes foram colocadas numeração Então tem a suíte 1, a suíte 2, a suíte 3 Eles colocaram os números Até porque eles sempre recebem visita e hóspedes Tudo virou uma... É um jeito prático Oi? É um jeito simpático Um jeito simpático, exatamente Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Eu não vou mostrar todas Porque são... Elas são um pouco diferentes Mas é só pra vocês terem uma ideia De como elas se param Então assim É uma casa de campo, né? A gente... O que a gente fez? A gente fez... Basicamente todas elas têm cabeceiras interiças E tem... A maioria tem colchões solteiras Tem duas que têm cama de casal E elas têm bicama Então... Como as crianças conseguem trazer os amigos E puxam bicama Então elas se espalham por aqui Como são pra casa de campo Elas não são pra moradia A gente fez isso em fazer de parida Porque eles ventilam Então as roupas de cama e tudo mais Elas ficam sempre aleijadas Elas não ficam com aquela coisa fechada Embora eles venham todo fim de semana Tá sempre trocando e lavando e tudo mais Fica sempre mais aleijadas Não fica aquela coisa fechada Aham Claro Não fica com cheiro, né? Oi? Não fica com cheiro, né? Exatamente Não fica com cheiro Eu tive o cuidado de tentar não colocar Sempre evitar colocar perto de um banheiro Que também tem um pouco mais de umidade Mas De qualquer jeito A gente teve essa ideia de fazer de palhinha Pra tentar Ventilar um pouco mais E os banheiros são todos parecidos Eles são todos A gente fez todos Só uma prateleira É um banheiro que não é pra dormir É mais pra usar quando vem Ai, que graça que ficou É, eles são todos coloridinhos A janela sempre pra dentro do box Então a gente fez todos os boxes até o teto E são coisas mais É, você fez o box até o teto Mas daí você colocou A janela tá dentro do box Ah, tá bom, tá, tá E a esquadria do box pra fora, né? Porque pra dar manutenção é mais fácil Pra fora, exatamente Tá, tá bom Eu vou levar você direto Vou levar você direto lá no quarto do casal Porque o quarto do casal é mais diferente Ah, tá bom É o mais interessante de ver Tá Mas é um corredorzão, assim Porque é um São muitas, né? A casa é grande E daí o que a gente pensou aqui? A casa do casal, quando a gente construiu Também tem muito verde Tá A casa do casal A parte do casal Eu fiz mais alto Eu fiz mais O salão de jogos tá embaixo Por isso o salão de jogos eu tamo alto também Porque tem uma capela lá na frente Então a cama tá virada com a vista pra capela Hoje eu tenho uma casa Que construída e tudo mais Então acaba que Ela Ela esconde um pouco Que legal isso Mas a ideia era que ela aparecesse mais Era que ela aparecesse mais A capela Que eles vissem mais a capela Então assim O quarto do casal Ele tem um pé direito maior Eu desenhei essa cabeceira Pra que a cama ficasse virada Pra capela Aqui a gente fez uma mesa de escritório Pra quando eles precisarem Trabalhar aqui A cama fica virada pra cá A capela tá amarelinha ali no fundo Aqui fizeram uma casa na frente Então Nossa É A capela ficou pequenininha O armário a gente fez na mesma linha E aqui Uma pena que hoje tá A chuva não ajudou Mas aqui Esse é o quarto que tem varanda Ah deixa eu te mostrar o banheiro do casal Ai vamos Verdade Verdade Ai eu adoro ver banheiro O banheiro é É os banheiros aqui Eles são Esse aqui é muito grande Deixa eu ver Ah Mas assim Esse banheiro é gigante Porque o pé direito é muito grande Olha Uma banheira gigantesca E tem luz natural né Tem Tem uma varagóia E que hoje podia estar escuro né É não Mas dá pra Os vidros são também até o teto Tem 3,20 de pé direito Aqui os boxes também Quem fez foi lá na Esquadrilha São Paulo O mesmo que fez Ah tá Ah Então eles fizeram todos os boxes aí Todos os boxes também Porque é muito difícil achar quem passa vidro Boxes 3,20 de altura É verdade Então eles não fizeram E eles trabalham em São Paulo também Já fizeram uma brasileira em São Paulo É bom saber É então Porque tem Realmente Quem só faz boxe não tá habituado né Exatamente É muito difícil de fazer desse tamanho E daí Esse é o banheiro que a gente fez com Com o gabinete Porque é o banheiro mais usado né Do casal e tal Os outros como São São Hóspedes E as crianças meio que Cada hora dormem em quartos diferentes A gente deixa uma coisa mais maleável Tá Né E aí Os banheiros Eu vi que naquele Você usou o tijolinho Mas no resto Você entrou com porcelanato E nas paredes O que que você entrou? Tijolinho também Eu vou te mostrar um outro Só pra você ver Tá Quer ver? Vamos lá O tijolinho também Mas é que assim Eles quiseram variar Então tem Tem cores diferentes Vou entrar no dois Ó Vou te mostrar Esse daqui por exemplo Essa é uma suíte Deixa eu ver Essa é uma suíte menor Tá vendo? Tem dois Duas camas E uma bicama Aí a gente Aqui tem uma escrivaninha Geralmente é o filho mais velho Que fica aqui Então Armário menor E tem uma escrivaninha Quando ele precisa estudar Coisa assim Aí eu fiz um roupeiro Aqui atrás Por causa da disposição Né? Claro E esse aqui É a mesma Todos eles são assim Só que esse Como é do menino Adolescente Né? Eu fiz preto Ah Tá bom Tá bom Tá bom Então ele é escuro Mas assim Todos eles A gente tentou manter Mais ou menos A mesma linguagem Pra não ficar uma coisa Tão Porque eles fizeram Colorismo Eles não fizeram todos iguais Só me fala uma coisa Que eu achei interessante Em cada quarto tem um roupeiro? Em cada quarto tem um roupeiro Ah Então a roupa de cama E as toalhas Ficam dentro do quarto É Mas assim Por exemplo Esse tem um roupeiro No mim O roupeiro tá dentro do próprio armário Porque o armário é maior Ah Tá bom Então eu separei um pedaço Do armário Para colocar a própria roupa de cama É Mas isso Em todos os quartos Tem um pedaço Para a própria roupa de cama E as toalhas do quarto Então Você sabe que isso é uma coisa Que a gente Eu nunca pensei nisso É uma coisa que eu nunca vi Porque normalmente é um roupeiro único Né? E é ótimo Para você manter Ela preferiu Tem comoção muito E assim Tem dois quartos aqui Que são de casal Deixa eu mostrar para você Tá Ela falou Eu prefiro porque assim Não mistura Fica mais fácil É Ela preferiu Quer ver? Olha No três O três é de casal Que geralmente Fica com os pais Deles Quando vem Ou o irmão dela Fica casado Eu não sei Então Aqui é um pouco diferente A disposição Ela não quis armário alto São armários mais baixos É gaveta E daí também Eles separam aqui Assim Entendi E daí também A roupa desses quartos Ficam separadas por aqui Entendi Pô, mas é ótimo isso Daí fica Toda Cada quarto As suas roupas de cama E as toalhas Ficam todas No próprio bar Até porque Se soltar uma toalha Uma coisa assim Tá aqui Exato Até porque Se o próprio hóspede Quiser pegar Ele abre e pega Não precisa sair Da casa procurando Eles falam Pra diferenciar Na hora de lavar É que cada quarto Tem uma cor De roupa de cama E de toalha Então quando eles lavam Eles já distribuem De volta Pra guardar Na cor de cada quarto Gente Organização é tudo Na vida, né? É porque é muito grande Como são muitos quartos Então assim não mistura Então facilita Também, né? Não, mas é legal Saber Como é que ela mantém É, é, mas é legal Não foi ideia minha Isso é culpa dela Não, achei muito legal É, por isso que eu fico Perguntando Pra depois ver Como é que eu vou fazer A totalização Pra fazer também, né? Eu acho muito bacana Ai, adorei E essas duas todas De todos os quartos A gente mudou um pouco Os modelos Em alguns modelos Em alguns quartos Mas assim Todas elas a gente fez O mesmo estilo Tipo cabeceira de hotel Mesmo todas estofadas E todas inteiras, né? Aqui não muda Porque é sempre cama de casal Mas nos quartos Todas as camas mudam Porque às vezes A gente arrasta Pra pôr bicama Pra abrir bicama Tudo Então a gente Optou em fazer Todas inteiristas Pra não ter esse problema Né? Pra gente poder É... Pra gente poder Ter essa mobilidade Se a gente fizesse Cabeceiras individuais Quando arrasta Pra puxar bicama Fica feio, né? O quarto fica A cama fica fora É Então a gente Foi isso Ai, eu adorei Essa flor Eu também Foi um prazer Foi muito bom Foi muito bom, gente Obrigada, viu? Eu que agradeço, Lucila Foi um prazer Foi ótimo E sempre quando você tiver Casas novas Pode me mandar Pode mandar Mandarei Obrigada, viu, gente? Muito obrigada Foi um prazer Obrigada Tchau, tchau Beijo Tchau